Música Meu Deus é grande, morre as montanhas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, é grande, é grande. Meu Deus é grande, é grande, é grande. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher. Meu Deus é grande, morre as feridas, te abençoe o vale, ele vai te encher.